Olá, o Galpão Nativo traz os melhores momentos da quarta e quinta temporadas do programa. Passaram por aqui grandes nomes da cena artística gaúcha e brasileira. Vamos ver músicas inéditas que os artistas deixaram gravadas. Não dá para perder, pega teu mate e fica com a gente. Começamos o programa com a música nativista de Pepeu Gonçalves e depois Leonardo Quadros. Amanhã chega a Santinha numa gruta de madeira Vem de lá da ramadinha passando quatro porteiras Traz um lote de moedinha que a piazada repontou Do cofrinho que tem nela marcas de vela a fé que renovou São piões de almas simples, como simples os seus ranchos São patrões de fé tão pura na grandeza dos seus campos Preparem-se os anjos e um altar de oração Vem chegando a esperança, nossa paz e o perdão Acendam-se as velas pra uma imagem que se vê É a fé que vem de acabá-lo E a cavalo como bem É a fé que vem de acabá-lo O menino sai correndo e fazendo anunciação Vem chegando a Santinha trazer luz pra o rincão Braços prontos e estendidos junto à cerca do galvão Nesta mela grudinha, sinal da cruz, assim pede benção São léguas de campo vasto, nestes fundos de interior São pedidos de perdão, as palavras de louvor São três dias e assim, lá vai ela o corredor Abençoar outra querência, Nossa Senhora, luz do sonhador Preparem-se os lanchos e um altar de oração Vem chegando a esperança, nossa paz e o perdão Acendam-se as velas pra uma imagem que se vê É a fé que vem de acabá-lo E acabá-lo como bem Preparem-se os anjos e um altar de oração Vem chegando a esperança, nossa paz e o perdão Acendam-se as velas pra uma imagem que se vê É a fé que vem de acabá-lo E acabá-lo como bem É a fé que vem de acabá-lo E acabá-lo como bem É a fé que vem de acabá-lo E acabá-lo como bem É a fé que vem de acabá-lo como bem Ó meu Patrício de querência ele dá Meu companheiro de canha e fogão Não vá deixar nossa querência, eu peço Como eu fiz só pra atropiar a ilusão Minha mudança para a capital Só me fez mal e me branqueou os cabelos Eu só te peço não me siga agora Porque eu não quero servir desse nuelo Velho parceiro de tantos amargos Vai tomar um trago pra molhar a garganta E que adianta tu campear lá fora O que agora floresce no pago Olha teu rancho como está bonito Olha o piazito solto no terreiro Até os brinquedos que se usa aí São diferentes dos curis-povoeiros Aí não tem brinquedos de guerra Não há violência nem a tal ganância Se aí na estância tão pagando pouco Aqui ando louco de balde sem terra Eu só não quero que tu me condenes E que nem pense que estou mudado Eu só não quero voltar pior que vim Eu quero um dia voltar mais folgado Fica no campo, chega de tapera Quem nasce cuera tem que ser bagual É desigual a vida na cidade Barbaridade como eu ando mal Não há no povo um sorriso puro Nem se vê o mate assim de mão em mão Pobres povoeiros vendem até a alma Perdem a calma com o próprio irmão Vai um abraço, meu velho parceiro E me desculpe se escrevi demais Passa uma graxa lá nos meus apeiros Que um dia eu volto pra campear a paz Vai um abraço, meu velho parceiro E me desculpe se escrevi demais Passa uma graxa lá nos meus apeiros Que um dia eu volto pra campear a paz Passa uma graxa lá nos meus apeiros Que um dia eu volto pra campear a paz Passa uma graxa lá nos meus apeiros Que um dia eu volto pra campear a paz O galpão nativo faz um rápido intervalo É só o tempo de virar o mate E já estamos de volta Mas antes, ficamos com o cancioneiro Lembrança do passado Gil do Defeitas Tenho saudade dos tempos bons de outrora Quando eu vivia lá nos meus apeiros Quando eu vivia lá fora Na fazenda do branquinho Com a minha gaita E a minha faca prateada A minha gaúcha amada A senhora mãe dos meus filhos Com elas três Sentei minha companhia Vivo cheio de alegria Sou um gaúcho feliz E a minha faca Eu carrego na cintura Conhece minhas bravuras Pelas peleias que fiz É cachoeira Pelhando mesmo Mas pelhando pela vida E a cordiona Sempre boa e afinada Não é gaita pia nada É sanfoninha singena Mas para mim Contei diversos valores Porque muitos trovadores Já sou rei tocando nela É verdade Eu sou rei dos trovadores Não é gaita pia E a gaúcha Um anjo que Deus me deu Ela por mim já sofreu Mas ainda me admira Quando ela ouve Eu no rádio estar cantando Fica quietinha escutando E ter saudades E ter saudades suspir E o Rio Grande Também suspira Com saudades Cachoeira De xingos refrentes Até a faca Em alguns anos atrás Tinha trabalho demais Está descansando agora Mas quando enxerga Mas quando enxerga O churrasco e a farinha Porcoveia na bainha Querendo sair pra fora E acalma Te acalma Teca véia Quando eu ver o churrasco Fica bem assanhada Tio E agora Eu vou convidar O Toco Reis Para cantar esse verso comigo E hoje velho Com meus cabelos brancos No improviso eu sou franco A rima nunca faltou Graças a Deus Cantou com facilidade Porém me resta saudades Do tempo bom que passou É meus amigos Não adianta Cachoeira Não volta mais Por isso vou me encerrando Viado